Salve, salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, chega a triste notícia que faleceu o grande narrador Décio Freire, narrador esportivo, minha gente amiga, que acaba de falecer aos 57 aninhos em João Pessoa. Muito triste, morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 31 de dezembro, último dia do ano, minha gente amiga. Aos 57 aninhos, o narrador esportivo da rádio CBN, Décio Freire, em João Pessoa, ele tratava um câncer no estômago e passou por uma cirurgia, procedimento que aconteceu logo após um jogo entre Botafogo e Ituano, última narração de Décio no dia 6 de novembro. Por volta das 2h30 desta sexta-feira, em um hospital de João Pessoa, após ser submetido durante tratamento a duas cirurgias, Décio não resistia. Há nove anos, Décio fazia parte da equipe de esportes da Rede Paraíba, tendo sido o primeiro narrador rádio CBN, João Pessoa, ainda em 2012, minha gente amiga. Natural da cidade de Conceição, no sertão paraibano, Décio Freire, começou na rádio educadora, na própria cidade. Veio para João Pessoa, em 1988, onde passou pelas rádios, saiu a A e Tabajara, antes de chegar a CBN. O narrador emoção, minha gente amiga, como ficou conhecido, narrador emoção, colocou a sua voz em grandes momentos do futebol paraibano, como no título brasileiro conquistado pelo Botafogo na Série D de 2013. Décio marcou muitos jogos e conquistas na Paraíba. Foi a voz de inúmeros jogos do estado. Entre os principais já narrados por ele, está a conquista do campeonato brasileiro da Série D pelo Botafogo, da Paraíba, em 2013. A última transmissão de Décio, minha gente amiga, foi a partida Ituano e Botafogo, do Paraíba, que marcou o fim do sonho do acesso do Belo à Série B. Alguns dias depois, foi submetido a primeira das duas cirurgias para a retirada de um tumor no intestino. Nos últimos dias, minha gente amiga, a situação se agravou e ele retornou ao hospital, onde foi entubado. O velório está marcado para acontecer a partir das 10 horas, na Morada da Paz, na Avenida Pedro II. O sepultamento deve ser iniciado às 14 horas, no Cemitério do Cristo. O campeonato brasileiro, que o torcedor tanto sonha há oito anos. Um a um, classificado, poderia ser mais tranquilo? Poderia. Mas, Botafogo conseguiu essa classificação e agora é virar a página e entrar com outro espírito nessa fase decisiva da Série C. Pois é. É pra fechar o caixão! É do Belo! Olha o nome na tela aí, Fabio! Marcos Aurélio! O apagado as luzes aos 50 minutos botou lá dentro. Com 30 dribles do goleiro. A bola no cantinho, o zagueirão foi na chocose com a trave e não foi fazer nada. A pelota foi lá pra balançar a malha. E arrepia o capim do fundo do gol do Paísão pela segunda vez. Agora, Marcos Aurélio botar lá dentro.